E aí família, salve salve, estamos hoje na nossa sede, no nosso estoque aqui, tá? É o assunto que a gente vai falar sobre a fábrica parou, né? Parou agora dia 22, acho que dia 22 e 21 a fábrica parou, retoma só dia 8 de janeiro as produções de moto, tá? Lá em Manaus. Só que ainda tem moto a caminho, tá? Então a gente ainda está com estoque de moto aqui ainda para entrega. Então deixa logo teu like, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito e vamos para as informações e ver quais as motos que a gente tem por aqui. Algumas estão cobertas, fica mais difícil de ver, mas nós vamos lá. Cuida, cuida, cuida. Broise a gente tem bastante, Funk também, tem essa que é XRE azul, ó. Tá cobertinha, mas é a XRE 190 azul, mais uma XRE 190 azul, XRE 190 vermelha aqui, outra vermelha lá, XRE 190, tá? Tem Start ali, ó, mais Broise. Tem gente que pede num... tem pedido aqui no canal para fazer vídeo dos mecânicos montando a moto, ó. Mas as motos elas vêm semi montadas, são algumas coisas que faltam, ó. Aqui no caso dessa, ó. Tá? Falta aqui, ó. As peças que vão faltando, retrovisor. Aí elas vêm aqui, aí quando vai lá para aquela linha de montagem lá. E depois que é montada, é liberada para entrega. Algumas motos vêm sem carenagem de algum lado, dependendo do modelo, ó. Tá? Algumas vêm sem... sem carenagem de um lado, no caso daquela lá, ó. No caso da Swann, tá? Elas vêm sem a carenagem de um lado lá. Bora mais outra XRE azul aí, ó. Aqui a gente tem Broise, bastante Broise. Mais Swann preta aqui, Broise lá. Tem a Startzinha... Aqui, ó, vendo, ó, que eu tava falando que ela vem sempre desmontada, ó. Vem sem a uma lateral. Isso aqui é porque como elas vêm muito próximas, as motos vêm muito próximas da outra, no carro, tá? Na carreta aí, eles tiram para não quebrar, não machucar. Aí vem assim, elas vão ali para a linha de montagem. E são montadas lá, tá? Olha lá, tem mais Pop vermelha ali, ó. Bis aqui. A Startzinha azul aqui, ó. Tá? Tem mais bis lá, aquelas vermelhas lá, ó. Bis 125 vermelha aqui na frente. Bis 125... Bis 110 vermelha lá atrás. Tem umas Pops aqui, mais bis também. Essa aqui é uma CB Twister vermelha, ó. A última que chegou, tá? A última branca que tá lá comigo, e aqui é essa vermelha, ó. Essa aqui é a ABS, tá? Bora lá. Tem Titan aqui também, ó. Tem Titan cinza. Ali é uma XRE... Tem mais uma Titan vermelha. E aqui é uma XRE Adventure, ó. A 190, tá? Essa daqui, ó. E bastante bis. 125 vermelha... 110, perdão. Vermelha, ó. Bastante aqui, bastante. Tem lá vermelha 125. Bastante também, ó. Aqui. Bis 125 vermelha. Tem algumas, tá? Tem bastante aqui, ó. E ali, mais 110. Esse é o nosso estoque que a gente tem aqui. Essas motos ainda podem ser vendidas. Estão à pronta entrega, tá? Todas essas motos aqui, São motos à pronta entrega que a gente tem. Lembrando que aqui o estoque é na matriz, tá? Sobrava. As filiais, elas vão duas, três vezes por semana, Dependendo da demanda. É que as motos que são montadas aqui, Chegam da carreta, Dessa forma aqui. Vai ali pra linha de montagem, Quando é vendida. E são distribuídas ou aqui pro showroom, Pra ser entregue aqui na sede. Ou são distribuídas pra nossas filiais. Pras nossas regionais. É isso aí. Se tá por aqui, Até agora ainda não curtiu, Não deixou teu like. Cuida. Bora estreitar essa amizade. Cuida, Kevin. Bora editar o vídeo.